E aí galera do canal do Cidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo, é o seguinte mano, eu quero relatar uma situação engraçada que rolou comigo aqui Vocês sabem que eu sou um cara que ama videogames, tem um monte de consoles aqui, né, que estão cobertinhos, que bonitinho O meu Xbox Series X e o meu Playstation 5, eu cobri com umas capinhas aqui pra eles não ficarem pegando muita poeira Eu tenho o Playstation 3, o Xbox 360 e por aí vai E quando a gente fala de consoles um pouco mais antigos, igual por exemplo o Playstation 3 O Playstation 3 já é um console antigo, tá, já tá sendo considerado Você sabe que um console é considerado antigo? Quando por exemplo não se tem mais produtos lacrados pra se comprar desses consoles É muito difícil de achar, sabe o que você não acha de Playstation 3? Você não acha por exemplo controle original de Playstation 3 lacrado pra se comprar hoje em dia Só acha usado e os caras ainda cobram uma grana bem alta por um controle usado em bom estado Esse aqui por exemplo é um controle originalzão de Playstation 3, tá, que no caso é o meu usado Se eu quiser vender eu posso vender até pra um preço bom, porque ele é originalzão Não é um controle paralelo, não é um controle de segunda linha É um controle que eu comprei na época lacradão de Playstation 3, entendeu, foi 2015, 2015 ainda faziam, né Então tá perfeitado, bonitão Hoje em dia é muito difícil de achar controle assim Você só acha controles de segunda linha ou réplicas muito bem feitas Ou que são bem próximas do controle de Playstation 3 original Por exemplo, esse aqui que eu tenho aqui, ó, é um controle que é uma réplica, tá Eu paguei acho que em torno de 100 reais nele, há um ou dois anos atrás Ele é bem parecido, tá, com o controle de Playstation 3 padrão, tem as mesmas funções Os botões são muito bons Mas sabe onde você já percebe que ele não é um original de verdade, ó Um exemplo, ó, escuta isso aqui Que eu vou apertar o analógico, tá, esse botão aqui, ó Então, ó Né, bem de boinho o som Aí o desse aqui, ó É aqui que ele revela pra gente que ele não é essas coisas, tá ligado Inclusive eu não sei se eu vou conseguir mostrar na webcam direito Mas tá vendo aqui a entradinha do USB mini, micro, sei lá, né Ela dele é um pouco torta, né Mas no geral, esse aqui quase me enganou quando eu comprei Porque ele realmente é de excelente qualidade O resto dos botões, ele pra mim tá pau a pau com o original, né Então, pô, beleza Comprei um paralelo, só tem pra comprar hoje em dia paralelo Você não acha original, né Só que ele é pau a pau com o original É um bom paralelo, podemos dizer Um paralelo de primeira É uma segunda linha de primeira linha Vamos assim dizer, né Beleza, eu só estou com esses dois controles E eu queria ter um pouco, alguns controles a mais de Playstation 3 Mas tá difícil de achar Quem vende usadinho, o original é caro pra caramba Que você às vezes não sabe como vai tá, né Sei lá, eu comprando direto num mercado livre Eu não sei como o cara vai me mandar o controle dele usado Vai que a pessoa comia salgadinho e jogava no controle Vai que tá todo sujo, empoeirado O botão meio enfiado pra dentro Eu não queria comprar dessa forma Até que eu vi um anúncio, né Num desses sites de produtos importados Vou mencionar qual site é exatamente Porque não é culpa do site Sim, do vendedor desse site no caso, né Que o cara tava anunciando ali Controles refurbished Que são controles recondicionados, podemos dizer O que é um produto recondicionado Como um controle de videogame recondicionado? Ou é um produto que veio com defeito Aí os caras pegam, consertam E revendem como novo Mas te informam, ó É recondicionado, é refurbished, né Ou sei lá, era um produto de monstruário Que aí voltou pro fabricante O cara vai lá e revende Ou um produto que o cara desmontou E depois remontou e vendeu de novo Botou, lacrou e vendeu de novo Então é um produto que é original Mas foi mexido É isso, entendeu? Então vamos supor Que eu tenho esse meu controle aqui Do Playstation 3 usado Eu abro ele Ou ele dá um defeito Eu mando arrumar E aí eu vendo ele lacrado na caixa É um produto recondicionado Ou seja, eram controles originais Pelo que eu vi no anúncio, tá ligado? Por mero R$70 E eu achei que é um preço até que justo Considerando gringa Vindo da China, essas coisas Porque esse tipo de eletrônico mais antigo É caro só no Brasil, viu Os caras net Retrogaming no Brasil Chega a ser ridículo O preço que cobram aqui Por algumas coisas que Lá fora é muito fácil de achar Mas aqui é quase impossível E aí quando a coisa é difícil de achar nos dois É pior ainda Por exemplo, sabe um Death Jam De Playstation 2 original? Tem neguinho vendendo barra por aí No Mercado Livre Por R$1000 Bem-vindos ao Brasil Retrogamer Tá ligado? Ser retrogamer no Brasil É mais difícil do que ser gamer atual É mais difícil você ter um Sei lá Um Xbox clássico Cheio de jogo original Do que exatamente você ter um Play 5 Com jogo recente Eu juro pra vocês Mas vamos lá Beleza Dito tudo isso Eu falei Vou comprar Esse é o anúncio que eu vi Não vou mostrar o site que é R$70 por aí Tem vários O problema é que Esse mesmo anúncio Tem vários a preços diferentes Hoje em dia eu fui procurar de novo Qual era o anúncio certinho Tinha por R$50, R$60, R$70 Quando eu comprei Eu comprei dois controlinhos brancos Por R$70 E aí quando chegou Eu já falei Ih, rapaz Demorou aquele um mês e meio Um pouquinho pra chegar Quando chegou Tô aí Algo de errado Não está certo Aí Onde foi o primeiro erro Que eu vi aqui Bom A gente sabe que na caixa Do controle do Playstation 3 Vem DualShock 3, né Não exatamente DoubleShock 3 Caramba Do you remember Do you remember When it first died September Ele veio um DoubleShock Com um 3 romano Maluco Mas é ok Meio estranho Deixa eu abrir um pelo menos A primeira vista Não parece tão ruim, né Não parece que tem algo de errado Com esse controle Parece tudo ok Só que aí quando você vai Cavando o fundo Vai perceber Que está tudo errado Com esse controle aqui Vamos lá Além de ele já ser mais leve Até que os outros Ele consegue ser mais leve ainda Do que os outros Que eu tenho aqui Até mesmo O meu paralelo Ele é mais leve Que o meu paralelo Um pouquinho Os botões são mais esquisitinhos Olha o barulhinho O que faz O R1 E o L1 O R1 Ele está quase entrando Pra dentro já, cara Eu não consigo representar Aqui, mostrar direito Mas ele Ele está quase já Sabe quando o botão Ele entala assim, ó Ele está quase entalando Quando eu acendo luz Nele aqui em cima Na câmera não vai Dá pra eu ouvir a luz Transparente aqui, cara Eu consigo ver a luz Na frente do controle Sabe? Ela fica aparente Na frente do controle E aí O mais engraçado É isso aqui, ó O som disso aqui Consegue ser pior Que o do outro Quer ver? Cara Aí eu percebi Que eu não comprei O DualShock 3 Eu comprei um DoubleShock 3 Tá ligado? É jogável? Não Mas vamos fazer o nível Aqui Beleza Original Né? Originalzão Não dá pra nem Pro ouvir, velho Beleza Paralelo Nível bom Paralelo legal E O meu DoubleShock 3 É, meus queridos Tem até um fiapinho Dele saindo aqui Será que dá pra ver o fiapinho? Fiapinho dele saindo aqui, ó E aí, manos? Qual que é a questão Dessa criança? E por mais que Seja jogável Dá pra brincar Dá pra jogar Tá ligado? É completamente jogável Dá pra brincar Mas É algo muito distante Até do próprio Cara, eu já tenho um paralelo É foda você ter um paralelo Pior que o paralelo, mano Onde que isso vai descer? Tá ligado? Pra onde Onde mais pode piorar? Acho que assim Por 70 reais Não sei 50 conto Valeria Pra pessoa que tá desesperadamente Precisando de um controle Só pra jogar E que se dane Tá ótimo Dá pra brincar com esse cara de boa Sabe? Se eu só precisasse De um segundo controle urgente Pra jogar de vez em quando Com alguém Fechou Entendeu? Só que o problema É que na hora que eu comprei Eu não tava esperando Receber um DoubleShock 3 No humano Tá ligado? E sim Ou algo Como o meu original Já que no anúncio Dizia que era refurbished Ou Algo pelo menos No Neo desse cara aqui E por mais que ele seja Barulhento aqui Né? Ainda assim Do resto O cara Ele é tão bom Quanto o meu original É impressionante Esse paralelinho Que eu comprei aqui Tá ligado? E que eu também Na época eu comprei Eu pensei que era no original Os caras tão metendo Nesse logo Tá ligado? Tão achando que a gente Não descobre Mas a gente descobre Que não é original sim Mas é isso meus queridos Então A dica de hoje Tem alguma dica pra dar É Tome cuidado com anúncios Da China E por aí vai É lógico que eu vou usar Esse controle Dá pra usar ainda Vou deixar esse aqui Guardadinho Pra emergências Vou usar esse aqui Quando os outros Acabar a bateria Porque eu ultimamente Tô jogando bastante Play 3 Às vezes me dá Uma nostalgia Né? Mas nossa Aí BOOM Enfim Esse é o vídeo de hoje Comenta aí o que você achou Se já aconteceu algo assim Com você também Se você já comprou um controle Que não era lá Essas coisas também E o que você faz Numa situação como essa? Porque o esquema De eu comprar um controle Original de Play 3 Hoje em dia É comprar usado Mas eu queria pelo menos Ver o controle Antes de comprar um usado Do que comprar o de alguém Que deve estar com salgadinho Baba, saliva Eu não acho que as pessoas Quem cuida bem de videogame Como é o meu caso Que eu cuido direitinho Eu deixo tudo bonitinho Eu não sujo nada Sempre Eu sempre tenho a impressão Que outras pessoas cuidam mal Aí você fala Não, não vou confiar Não vou confiar Eu não vou comprar uma assim Mas comenta aí Tá certo Querendo ou não Por 50 Se eu tivesse pagado 50 Paguei 70 Tava valendo Só pra brincar Enfim Me inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Comenta o que você achou E se você já passou Por uma situação assim Muito grande abraço E aqui Eu sou amigo de sempre Cidão do Game Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma